Música Um coco, um bobo, um bobo, um arreneco Se me chama na xinxalas do ferro E um rabo da panteca e no chão Doido, traga, esfoleta E sai de nó na língua da bolada Se engasga os tempos de pé de água Queimado igual palco de lupino E por isso o incêndio Cantador chama na voz, patina Descasca o corpo e rala E meu irmão, toco, toco O senso, o fogo, é o que? Eu quero ver quem é que é uma brincadeira Não rala como sem cair na capoeira Quem me fitem faz pouco, toma rasteira Quem não tem nada, nada tem, faz o lugar Desde porque a nossa ralada não sabia Esmerilhava o dedinho na melodia Por isso o nome é que meu corpo é natural Não rala como sem cair na capoeira Não rala como sem cair na capoeira Não rala como sem cair na capoeira E o rabo da panteca e no chão Doido pra esfoleta E sai de nó na língua da bolada Sem gás, me respleta de água Queimado com a panteca e no perro E o rabo da panteca e no ferro Recurisco incêndio Canta dois, chama na voz Pati na mão, descasso o coco E rala tudo e meu irmão Tô culto o coco sem sufoco É um guia Eu quero ver quem é aqui na brincadeira Tu rala coco sem cair na capoeira Quem muito teme faz coco toma rasteira Quem não tem nada, nada teme faz joleira Fez de pequena xarralaca e me sabia Esmelhava fredeando melodia Por isso lembra que meu coco é natural Eu quero ver quem é atrás Eu quero ver quem é aqui na capoeira Você pode ver quem é aqui na capoeira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.